Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Agrobande de hoje, o seu programa do agronegócio. Confere só o que foi notícia durante a semana. Preço do arroz fica 5% mais caro nos supermercados e as enchentes do Rio Grande do Sul e as especulações em torno do preço motivam essa elevação. Apesar desta alta, economistas apostam na estabilidade, no preço do grão. Está aberta a temporada de festas juninas e os arraiás movimentam o setor de doces caseiros. Em Engenheiro Schmidt, no distrito de São José do Rio Preto, as lojas já registraram aumento das vendas. Novo levantamento mostra que o Brasil gasta mais do que concorrentes para produzir a soja. Tem ainda uma receita deliciosa no nosso quadro Receita da Roça e muita música boa no Moda de Viola. Bom, e a gente começa a edição de hoje falando que com as enchentes do Rio Grande do Sul e também as especulações sobre a falta do arroz, o preço do grão subiu 5% nos supermercados. Mesmo assim, para os economistas, a projeção é que o preço se estabilize daqui para frente. Apesar de toda especulação em torno da falta do arroz devido às enchentes que atingiram as plantações no Rio Grande do Sul, as prateleiras dos supermercados estão assim, cheias. E o preço do grão, que deixou muita gente preocupada nos últimos dias, registrou um aumento médio de 5%. Segundo esse economista, as incertezas relativas ao estoque e as especulações no mercado puxaram a alta. Como no Rio Grande do Sul a queda, o prejuízo não foi tão alto em função do arroz porque ele já havia sido colhido, nesse momento nós estamos passando um problema que as pessoas especularam para que subisse. Subiu um pouquinho, mas quem especulou com certeza está perdendo nesse momento. Neste supermercado de Presidente Prudente, os preços do saco de 5 kg de arroz variam de R$ 28,98 a R$ 37,95. A faixa que teve mais aumento foi o arroz, então, digamos assim, segunda linha, aquele tipo B, vamos imaginar, esse foi que teve mais aumento por volta de R$ 4,89 nesse sentido, enquanto que o outro, a linha A, que é aquele menos consumido, então esse daí ou não subiu ou quando subiu, subiu muito pouco. Para fiscalizar a alta do arroz e barrar aumentos abusivos, o PROCON de São Paulo tem monitorado e fiscalizado a venda do produto. Em alguns supermercados do interior paulista, a venda chegou a ter quantidades limitadas por pessoa. Tendo em vista a situação de tragédia no Rio Grande do Sul, nessa situação de exceção, não se considera pelo PROCON como prática abusiva. Uma vez que os estabelecimentos, eles buscam, tem como objetivo, está ali fornecendo ao maior número de consumidores aquela mercadoria. Na última quinta-feira, o governo federal realizou a compra de 263 mil toneladas de arroz em um leilão público. O planejamento do governo prevê que o produto chegue ao consumidor final pelo preço de R$ 4,00 o quilo. Quem especulou tem que vender, porque o arroz é automaticamente uma coisa perecível, você então vai ter que vender mais barato, para não ter prejuízo. Então, de qualquer forma, o leilão do governo, que às vezes foi criticado, esse negócio, ele foi benéfico e está ajudando muito a população. Com a aprovação do leilão público e a pressão do governo, o economista aposta que nos próximos meses, haja uma estabilidade nos preços. Para os meses seguintes, se houver aumento, se houver, se houver aumento, nós vamos ter então aí um pequeno aumento. Mas eu acho que ele vai ficar estabilizado com proporcionalidade de redução. Com certeza, ele vai reduzir um pouquinho. O mês de junho é marcado pelas festas juninas. E claro que a Raiá, a festa junina, combina com doce. E engenheiro Schmidt, conhecida como a terra do doce caseiro, a produção por lá está a todo vapor. Uma olhada nos doces e também na prateleira de cachaças. A dona Marlene já garantiu os produtos para as festas juninas desse ano. Primeira vez que eu estou vindo com meu marido e como a gente já sabe que aqui tem muito doce, né? E é muito gostoso que eu já provei, né? Então eu falei, vamos lá, procurar as coisas que a gente gosta. Doce caseiro todos são gostosos, né? Cocada, pé de moleque, tudo é bom, né? Nesta fábrica Engenheiro Schmidt, as mãos trabalham em cada detalhe para manter a produção de doces em ritmo acelerado. A variedade é de encantar os olhos e da água na boca. São mais de 100 produtos fabricados todos os dias. Nós estamos no mercado há mais de 50 anos, servindo e fazendo só delícias, né? Muito doce gostoso, muita coisa bacana para o consumidor final. E cada vez está mais exigente, cada vez a gente vai se especializando mais em fazer delícias. São mais de 100 tipos de doces para agradar todos os paladares. A festa junina é a principal data para o comerciante nesse setor. A expectativa é de um aumento de 10% nas vendas deste ano. E olha só, tem muita coisa boa aqui, viu? Paçoca, doce de leite, cocada, vários produtos típicos dessa época do ano. Eu não resisti e vou experimentar agora uma novidade aqui da loja. É o doce de figo recheado com doce de leite e nozes. Olha, e é muito bom, viu? E os produtos típicos de época são aqueles que mais saem. É o doce de abóbora, de batata, cocada, de leite, paçoca, pé de moleque. Esses doces que fazem o melhor arraiar possível. E a loja atrai clientes de toda a região e até de outros estados. É, todas essas cidades que são vizinhas ao nosso município, vêm comprar os nossos doces aqui. E é muito legal, muito bacana. E um vai indicando para o outro. Um amigo fala para o outro, o outro fala para o outro. E vai transformando as festas, né? O Mais Pecuária Brasil nasceu do resultado de uma parceria entre a Conafé e a Alta Genetics, líder mundial em inseminação artificial e presente em mais de 90 países. Hoje, o Mais Pecuária Brasil é o maior programa de melhoramento genético do país. O programa foi capaz de inaugurar algo inédito, a diminuição da distância entre pequenos e grandes produtores no acesso à bioreprodutividade. Desde a criação do Mais Pecuária Brasil, mais de 100 mil inseminações foram realizadas, com 60 mil bezerros nascidos e 11 mil famílias atendidas. O sucesso do Mais Pecuária Brasil permite projetar o nascimento de mais de 1 milhão de bezerros até 2026. A garantia de um rebanho certificado aumenta o valor do produto final, melhora a comercialização e cria perspectivas de futuro para o produtor. A produção sustentável garante mais lucros com menores custos, conserva os solos e os recursos hídricos, preserva a biodiversidade, além da pastagem, com melhor qualidade nos períodos críticos do ano. E por meio de um acordo de cooperação técnica com a Conafé, os executivos estaduais e municipais têm a oportunidade de fomentar o setor, melhorar as condições socioeconômicas dos pequenos produtores, gerar mais empregos, levar nova tecnologia ao campo e ampliar as receitas com o crescimento de toda a cadeia produtiva agropecuarista. Hora de saber como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. Veja na previsão do tempo. A semana será de tempo firme e sem chuvas no interior paulista. Em Araçatuba, os termômetros variam entre 15 e 34 graus. Não há previsão de chuva. Em Bauru, os termômetros oscilam entre os 15 e 32 graus. Não chove. Semana de tempo firme e seco em Marília, os termômetros oscilam entre 15 e 31 graus. Em Presidente Prudente, as mínimas ficam em 14 graus. Já a máxima alcança os 32 graus. Em Rio Preto, as temperaturas oscilam entre os 16 e os 33 graus. Não há previsão de chuva. Bora falar de novidade? Tem picape nova chegando por aí para fazer história. Sabe de quem eu estou falando? É da nova picape da Fiat. A Fiat Titano. Ela vem com tração 4x4 e motor turbodiesel com potência de sobra para você encarar qualquer desafio que aparecer pela frente. Não importa o terreno. E tem também uma câmera 360 graus off-road para te auxiliar no caminho. É bruta que fala, né? E tem mais. A nova Fiat Titano tem a maior caçamba da categoria. São mais de 1.314 litros de capacidade. É espaço que não acaba mais. Está esperando o quê? Para conhecê-la de perto. Aponte agora mesmo o seu celular para o QR Code que está na tela e descubra todos os detalhes dessa picape. Nova Fiat Titano chegou. A sua vez de fazer história. A rouba do boi gordo foi cotada em R$ 225,00 em Andradina e R$ 218,00 em Votoporanga. A rouba da carne suína foi cotada em R$ 239,50 em São Paulo. O quilo do frango vivo foi cotado no atacado a R$ 6,18. Já na granja, a R$ 5,00. A caixa com 30 dúzias de ovos brancos foi cotada em R$ 139,00 em bastos. O litro do leite foi cotado em São José do Rio Preto a R$ 2,80. Em Campinas a R$ 2,70. A saca de 50 quilos do açúcar foi cotada em Piracicarba a R$ 132,66. Em Ribeirão Preto a R$ 134,67. Já estamos de volta com o Agrobanje e um levantamento mostra que o Brasil gasta muito mais que os concorrentes na produção da soja. O custo da produção do grão no Brasil, na comparação com a Argentina, é duas vezes maior e supera também o da produção dos Estados Unidos. O custo com insumos é apontado como um dos principais responsáveis na composição dos preços da safra brasileira. No Brasil, os produtores desembolsam em média R$ 782 por hectare para cultivar o grão. Os americanos, R$ 665 e os argentinos, R$ 351 por hectare de soja plantada. Segundo cálculos do Itaú BBA, que considerou como referência os custos de produção de uma propriedade de Mato Grosso, com base nos dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, dados de produção no estado de Illinois, apurados pela Universidade de Illinois, e os dados da região central da zona núcleo do veículo Margenes Agropecuário, para fazer as contas sobre os custos de produção na Argentina. No coração do agronegócio, a energia solar está transformando a maneira como os agricultores gerenciam suas operações. Ela surge como uma solução econômica e sustentável para as fazendas. Com os painéis solares, é possível gerar energia limpa e renovável para alimentar não apenas os pivôs de irrigação, mas também outras operações agrícolas. Ao fazer a mudança para a energia solar, as fazendas podem reduzir significativamente seus custos de energia a longo prazo, tornando-se mais eficientes e sustentáveis. Escaneie o QR Code na tela e entre em contato com a Home Solution agora mesmo. Faça um orçamento sem compromisso e descubra como a energia solar pode transformar o seu agronegócio. Exija sempre o melhor? Exija a Home Solution, energia solar. Aquele momento gostoso aqui no Agroband, separa aí papel e caneta, porque a receita de hoje é rápida, fácil e você pode fazer aí no seu almoço ainda. Se você está sem ideia do que fazer para o almoço, faz essa coxa com sobrecoxa desossada, com batatas douradas. Faz, você não vai se arrepender. Tempera tudo um dia antes ou uma hora com cerveja, sálvia, colorau e alho. Deixa marinando e aí depois você vai colocar tudo na forma. Claro que você não vai desperdiçar essa marinada e vai regar todo o frango com ela. Agora vamos para a batata. Vai cortar ao meio e a metade você vai cortar ao meio também. E agora é só ajustar tudo na assadeira. Tempera com sal e pimenta, se quiser mais alguma erva. Cobre com papel alumínio e deixa por uma hora e meia. Tira o papel alumínio e aí quando estiver dourado desse jeito que eu estou mostrando no vídeo, você chama todo mundo para comer porque está pronto. Pensa numa delícia. Viu só que delícia e muito fácil de fazer. A gente vai fazer a última pausa aqui do Agrobande. O intervalo é bem rapidinho na volta. Tem moda de viola. É num instante só. A saca do café foi cotada em franca a R$ 1.390,00. Em marília a R$ 1.300,00. A saca da sorja foi cotada em R$ 134,00 em Andradina e Aracatuba. A saca do milho seco foi cotada em Altinópolis a R$ 52,58. Em Andradina a R$ 50,00. A saca do feijão carioca foi cotada em barretos a R$ 300,00. A tonelada da mandioca granel foi cotada em Presidente Prudente a R$ 495,00. Em Assis a R$ 462,00. A cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 125,30. Já na esteira, R$ 139,96. De volta já com o Agrobande. E agora é hora daquele momento gostoso, de música boa. E hoje a gente está recebendo aqui Erika Alves. Tudo bem, Erika? Oi, sim. Tudo bem? Prazer ter você novamente aqui no Agrobande. Prazer é meu. A Erika, quando veio cantar, não era só Erika. Era Elisa e Erika. Elisa e Erika. Era dupla. Era dupla. Eram irmãs. São irmãs ainda, né? Somos irmãs. E desfizeram. Sim, a gente ficou 12 anos, né? A dupla Elisa e Erika, nativa aí. E assim, a minha irmã, ela decidiu que ela queria parar. Ela aposentou, vamos dizer assim. Todo mundo chegou na hora que quer parar, né? Sim, sim. Foi bem de boa, sim. Ela foi bem tranquilo. Aí ano passado a gente fez o último show oficial, o último dia 30, aniversário da cidade. E agora eu estou seguindo sozinha. A Elisa aposentou. E a Erika, tem previsão? Eu ainda estou com todo o gás aí. Ai, que coisa boa, hein? Pretendo trabalhar bastante ainda. Bastante. Vamos apresentar o violeiro? Porque o violeiro é especial, né? Pois é. João Gabriel, meu filho. A família é família de música. Isso. Ele é... Na verdade, ele é oficialmente um baterista, né? Mas acompanha a mamãe sempre. Sempre. É bom assim. Já coloca desde cedo. Já está trilhando o caminho da família. Mas vamos parar de bater papo. Vamos parar de conversar. Porque o pessoal de casa quer ouvir música boa, né? Vamos cantar, então. Então, bora cantar, por favor. Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz. Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu. Calando a boca do mundo, calando a boca do mundo, calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos. Música de quem é o fim dos tempos. Música de quem está apaixonado. Muito. A Erika é uma mulher apaixonada? Sempre. 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 Tem que ter paixão nessa vida, né, Erika? Claro, senão não dá nem pra cantar. Exatamente. E a gente tá falando aqui de paixão, não é só paixão envolvendo homem e mulher, mas tudo, né? Não, paixão pela vida, pela música, por tudo. Por tudo, né? E Erika, a gente veio aí de um período sem música, sem entretenimento, sem aglomeração. Só que agora as coisas, graças a Deus, elas estão fluindo. Como é que tá a agenda dessa mulher? Olha, graças a Deus. Graças a Deus, né? Tá, graças a Deus, não posso reclamar, não falta, assim. Sempre estamos fazendo confraternização, casa de show, shows na nossa própria cidade lá. A gente tem o apoio da... Na nossa cidade lá, vamos falar o nome da cidade? Caiabu. De Caiabu, interior aqui de São Paulo. Ali pertinho de Presidente de Prudência, pertinho de Prudência. Isso, sou nascida e criada lá, com muito orgulho, adoro minha cidade, moro lá, faço minha vida lá, crio meus filhos lá e a gente tem, assim, uma cidade maravilhosa, assim, crescendo, sendo muito boa. Isso é bom. A gente tem feito muitos shows lá, shows grandes tem acontecido lá e aí a abertura de shows a gente sempre tá fazendo lá. Isso é bom. O que é que não pode faltar no show da Erika? Música animada e música romântica também. Música animada. Com certeza, então a gente vai ouvir mais uma. Xanaya Twin, é uma pedida. Nossa, caprichou, hein? Não pode faltar. Música animada e música romântica. Música animada e música romântica. Música animada e música romântica. Música de gente apaixonada, hein? Olha, parabéns! Para contratar a Erika? Contratar a Erika, só ligar no 018-99727-4271 Instagram, arroba cantora Erika Alves Erika com K, arroba cantora Erika Alves Quem quiser contratar a Erika, tá aí, esse vozeirão Érika, obrigada pela sua participação aqui hoje, mais uma vez Manda um beijo para sua irmã, para a Elis E a gente vai terminar o Agroband hoje com mais música, tá? Bora lá! Para vocês de casa, obrigada pela sua companhia Beijo grande, se cuida, até o nosso próximo encontro Obrigada, gente! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar num pouco Pra ser o gostoso Oh, oh, oh... Amém.